Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, ao seu canal Santana. Pessoal, as imagens que vocês verão aqui nesse vídeo é da cidade de Bom Jesus da Lapa, tá? Porém, não são imagens atualizadas, são imagens aí do Google Maps do ano de 2019, pessoal, tá? Então, se você conhece a cidade de Bom Jesus da Lapa, teve aqui nos últimos dois anos, tá? Então, vocês vão notar e perceber que não são as imagens atualizadas, tá? Então, lembrando, são imagens do ano de 2019, ali do centro da cidade de Bom Jesus da Lapa. Aí, vamos percorrer ali desde a Avenida Manuel Novaes até ali a entrada ali da Gruta, né? Da Esplanada, que hoje está bastante diferente. Então, pessoal, curtam aí se você é da cidade de Bom Jesus da Lapa ou se você está em outro estado, está morando aí em São Paulo, enfim, em qualquer outro estado. E tem um bom tempo que não vem aqui na cidade, vai dar para poder matar um pouquinho da saudade, tá? Então, é isso aí, pessoal. Ah, e lembrando, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative aí o sino das notificações para receber com exclusividade todos os nossos vídeos e conteúdos. Forte abraço, pessoal. Curtam o vídeo. Tchau, tchau. 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 Música 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 Música